A tropa do Thor, vem com o Thor, vem com o Thor, vem com o Thor, vem com o Thor, é a tropa do Thor É o cabelo disfarçadão, com a glóquia do puto, tô de lança de copão Tem voada de puto, tô com meu fuzil na mão, tá escutado pra tu Quando vê a tropa do Thor, elas ficam com o tesão Então vem da xereca pro Tico malvado, vem da xereca pro fiozinho malvado Vem da xereca pro coroinha malvado Vem da xereca pro tico, vem da xereca Vem uma de cada vez, quero ver a melhor, senta pros menor A tropa do Thor, senta, senta pros menor A tropa do Thor, senta, senta pros menor A tropa do Thor, novinha da baixada, novinha da bacia Tô novinha do beco, tô novinha do castelinho Tô senta e deixa entrar, senta e deixa entrar, senta e deixa entrar Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Senta e deixa entrar, senta e deixa entrar, senta e deixa entrar Olha o tamanho da piroca É o MC Charuto, novinha que tá mandando Vem sentado, vem sentado, vem sentado, vem sentado Olha o tamanho da piroca que tá te machucar É os menino da bacia É os menino da bacia Fala o Pedrinho te chama no Paraíba É os menino da bacia Aqui na bacia eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Aqui na bacia eu não sei se tu sabe Paraíba te pega feroz E o mano total Mano o Pete te pega feroz E o Capitinho te come se faz Jogador que te pega feroz E o Limãozinho O Fininho te pega feroz Tchau